Este é o momento em que os perto de 30 funcionários do Hospital Central de Maputo recebiam os respectivos certificados de participação no curso de Língua de Sinais Moçambicana. Na ocasião, eles revelaram estar preparados para atender pacientes surdos com menos dificuldades de comunicação. É um sentimento de satisfação, é um sentimento de dever cumprido. Afinal de contas, as dificuldades eram imensas quando recebemos doentes surdos mudos. Quero acreditar que hoje em diante, todos os pacientes se sentirão abraçados, se sentirão mais acolhidos por saberem que tem profissionais de saúde que têm interesse em ajudar. Afinal de contas, doença todo mundo tem. Agora, sinto-me capacitada em comunicar com qualquer pessoa surda, sim. E prometo dar o meu máximo, estarei capaz de atender em qualquer circunstância. Este é o primeiro curso de Língua de Sinais ministrado no Hospital Central de Maputo e espera-se abranger todas as unidades sanitárias. O objetivo desta formação foi de capacitar os profissionais que trabalham nas principais portas de entrada, ou seja, serviços de urgência, banco de socorros, de língua de sinais, ou seja, da capacidade de comunicação gestual, a fim de proceder a um atendimento mais diferenciado e dirigido às pessoas que têm deficiência auditiva. Com esta formação, vai permitir que haja inclusão e um melhor atendimento a nível hospitalar, tendo em conta que com a Língua de Sinais, todos nós nos sentimos incluídos. Vai melhorar o atendimento aos nossos pacientes surdos que têm frequentado o nosso hospital central e sem ter que precisarem de serem acompanhados por intérprete. Para Mouzinho Said, diretor do Hospital Central de Maputo, estão criadas as condições para se ultrapassar barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes no Hospital Central de Maputo. Os profissionais que participaram nesta primeira formação aprenderam bem, sabem comunicar, já têm ferramentas para melhorar a comunicação com as pessoas que necessitam deste serviço. E por isso mesmo é que ficamos com muita força agora para poder aumentar, expandir estas formações e, através do nosso exemplo, garantir que outras instituições, outros hospitais, possam também formar profissionais. Porque precisamos de melhorar a comunicação, precisamos que todos aqueles que procuram o nosso hospital ou as nossas instituições saibam, percebam, comuniquem facilmente. Então, penso que esta formação orgulha-nos muito e é o primeiro passo para nós avançarmos na melhoria da comunicação. Na ocasião, Mouzinho Said, comovido pelo trabalho feito por uma estudante norte-americana na TV surdo, destacou a importância da língua de sinais moçambicana para a inclusão social da pessoa surda. Eu vi recentemente uma estudante dos Estados Unidos da América que veio a Moçambique fazer um trabalho sobre a língua de sinais de Moçambique. Dos Estados Unidos para cá é uma longa distância. Por que é que nós moçambicanos também não nos podemos interessar? Então, penso que ao mostrarmos isto na televisão, ao mostrarmos mais a sociedade, as pessoas vão se interessar muito mais e penso que vamos criar um movimento para engrandecer a língua de sinais.